Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, aqui sempre conversando com você sobre temas relevantes e que fazem diferença no nosso dia a dia, não é mesmo? Hoje é mais um desses dias que a gente está trazendo para você um assunto super pertinente, que merece ser falado, aliás precisa ser falado e merece a sua atenção. Muito obrigada pela sua companhia, por estar conosco aqui todos os dias, não apenas no Cabeça Pra Cima, mas na programação da Rede Boas Novas de Televisão. Ó, confirmo e reafirmo para você, é super especial receber as suas mensagens aqui, sobre o que fazemos, sobre os temas do programa, continua indo lá, curtindo a nossa página do Facebook, A gente vai buscar colocar informações mais diferenciadas ainda para você e fique conosco, porque é uma bênção poder saber que a gente já tem conseguido abençoar a sua vida com aquilo que fazemos aqui. Muitíssimo obrigada também, querido Semeador de Boas Novas, você que tem feito toda a diferença, tem orado por nós, tem ajudado financeiramente, entendendo que a nossa missão é essa, de abençoar vidas, levando o amor de Jesus a todas as pessoas, como ele mesmo nos ordenou. Que esse mesmo Senhor, a quem você tem honrado, a quem você tem obedecido, pregando o Evangelho, distribuindo a palavra dele, né, a mensagem de amor, que ele te abençoe, te guarde e te recompense, com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais. Todos vocês que nos acompanham, graça e paz, né, por todos os dias de vocês. No Cabeça Pra Cima de hoje, mais um dos temas que pode fazer diferença se você prestar atenção e puser em prática algumas das coisas que a gente vai estar falando também por aqui. Porque, queria dizer pra vocês que já se foi aquele tempo em que, quando a gente falava de acidente vascular cerebral, a gente considerava que isso era uma doença de gente idosa. Hoje em dia, aumenta cada vez mais o número de crianças, jovens e adultos que estão sofrendo com o acidente vascular cerebral. Conhecido popularmente, né, como AVC ou derrame, talvez esses nomes façam mais sentido pra você. O assunto é tão sério e tão importante que essa doença já é a segunda causa de morte de pessoas em todo o mundo. E, pasmem, aqui no Brasil é a primeira causa de morte. Ela só perde em termos de doenças pra o câncer e, não sei se ela só perde, mas, na verdade, ela já supera as mortes por câncer e também pelo infarto. O assunto é tão sério e tão importante que o dia 29 de outubro foi designado como o Dia Mundial do AVC pra chamar sua atenção pra essa doença. E é por isso que a gente vai falar sobre ela no programa de hoje. Começamos com o nosso informativo. O acidente vascular cerebral, popularmente conhecido como derrame, é uma das principais causas de mortes e de sequelas em todo o mundo. A doença atinge cerca de 17 milhões de pessoas ao redor do globo a cada ano. Dessas, 6 milhões morrem. Aqui no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, o AVC causa mais de 100 mil mortes por ano. Os principais fatores de risco são o hábito de fumar, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, a hipertensão arterial e a obesidade. O AVC ocorre quando parte do cérebro deixa de ser irrigada, seja em razão do bloqueio de um vaso sanguíneo ou um rompimento. É uma doença que atinge principalmente pessoas em idade avançada, mas também pode acometer crianças e adolescentes. É isso aí. Informações importantes, né? Já nesse nosso início de programa e eu quero enfatizar mais uma vez. Você ouviu o que eu disse lá na introdução? Primeira causa de morte aqui no Brasil e no mundo a segunda causa de morte. É ou não é para a gente prestar atenção? E para a gente entender melhor o que é e como evitar o AVC? Gente, para falar sobre o tema, eu tenho gente muito especial aqui no estúdio hoje. Recebo Juliana Paula Massi, ela que é neurologista formada pela Universidade Federal Fluminense em doenças degenerativas da idade. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente hoje. Celeste, agradeço o convite, parabenizo o programa por trazer um tema tão importante de relevância, um problema de saúde pública. E eu espero que nós consigamos promover saúde hoje através da informação. Amém, amém. É isso aí. Gente, também conosco, vocês também já o conhecem, Renato de Paulo, ele que é neurocientista e também fisioterapeuta, tem estado com a gente também aqui no Cabeça. Muitíssimo obrigada por voltar aqui. É sempre um prazer, Celeste. Espero poder compartilhar um pouco o que a gente sabe para tirar o mito a respeito da doença, que as famílias possam conversar a respeito e principalmente tentar algum tipo de prevenção e melhorar a qualidade de vida de quem já está afetado com a doença. É isso aí. A Juliana estava falando que através da informação a gente possa criar consciência, criar saúde, gerar qualidade de vida. Porque, assim, informação é fundamental, né? A gente conhecer os fatos tem que fazer diferença para a gente promover mudança, né? E quando a gente começa a refletir sobre essas questões aqui, é exatamente com esse objetivo de poder ajudar as pessoas a prestar atenção, a prestar atenção. Normalmente, quando a gente tem falado aqui sobre índices crescentes e o AVC está entre esses índices crescentes, né? A gente toda hora está ouvindo essa história de crianças, jovens, adultos, né? Com mais incidência da doença. Minha primeira pergunta para vocês é, esse crescimento, ele vem de uma melhor identificação ou maior identificação dos casos? Ou, portanto, a doença já era muito forte mesmo e se tem uma maior identificação dos casos ou efetivamente esses casos eles estão crescendo? É, nós sabemos, só para pontuar, que é a principal causa de morte por doenças de saúde, o AVC, né? No nosso país ainda a gente perde muitas pessoas pelo acidente de trânsito. Em segundo lugar, as vítimas da arma de fogo. Em terceiro lugar, a doença que mais mata vem como o acidente vascular cerebral. Então, dentre as doenças é a que mais mata, né? E realmente, nós temos hoje mais diagnóstico, a população vivendo mais, uma população aumentou a sobrevida e uma população mais exposta aos fatores de risco para acontecer o derrame, né? Como a gente chama popularmente de derrame, né? Porque o AVC, o acidente vascular cerebral, ele caracteriza-se por uma perda súbita de uma função cerebral. De uma ou mais, né? Uma perda súbita da fala, do equilíbrio, da consciência, né? Uma perda da postura, da força, da sensibilidade. E nós sabemos que o cérebro, ele precisa de oxigênio e de glicose para se manter saudável. Então, qualquer dificuldade que o fluxo sanguíneo tenha para levar oxigênio e glicose para o nosso cérebro, pode causar um acidente vascular cerebral. Então, hoje as pessoas vivem mais, o envelhecimento é um fator de risco para o acidente vascular cerebral e outros fatores que são muito comuns e que a gente consegue trabalhar e preveni-los. Como a pressão alta, como o diabetes, como a obesidade, o sedentarismo, hábitos ruins de vida, né? De escolha, como uma vida com alto índice de estresse, abuso de substâncias químicas, cocaína, álcool. Tudo isso influenciando, aumentando a incidência dessa doença, do AVC. Perfeito. Quer dizer, estilo de vida, né? Também, os tempos modernos que viabilizam isso, né? O teu olhar também é esse, que há uma maior identificação. Isso é o que mais traz à tona, assim, essa visibilidade do AVC, é a maior identificação? Eu acho que é uma combinação. Então, nós temos uma política pública de saúde melhor hoje em dia, que faz um melhor diagnóstico, mas a população está realmente mais vitimizada pelo AVC, estatisticamente falando. Ontem, eu conversando com pessoas que foram lá em casa montar um armário e entramos no assunto de estresse. E o rapaz me disse uma frase que eu lembro, trago comigo. Está todo mundo tão estressado que as pessoas estão ficando com a cara toda torta. E contou uma história de uma amiga muito nova que teve um AVC. E a cara torta é o derrame, é a sequela, porque, como a Juliana mencionou, você pode perder vários sentidos, olfato, um pouco da visão, a audição, mas o grande marco do AVC é quando você perde a motricidade. Então, você tem uma face que move-se menos do que a outra, um braço que pode estar paralisado mesmo, a gente chama de plegia, ou quase não com muito controle, a gente chama de paresia e pouca sensibilidade. Isso pode se estender para a perna e, geralmente, de um lado só do corpo. A gente deve marcar aí um vovô que andava na rua com um livro debaixo do braço, ou vai na padaria, bota o pão para disfarçar. Porque uma das características é essa face plégica, essa face sem expressão de um dos lados, né? A boca fica torta e a mão, ela também torta. Você entra no que nós chamamos de um padrão flexor. Para a gente estar sentado agora, Celeste, a evolução deu muito trabalho. A gente era bebê e ficava lá pequenininho, todo curvadinho. E para se estender, demoramos muito. E quando tem uma lesão no cérebro, geralmente, esse padrão extensor se perde, nós voltamos a ser flexor. É assim que o vovô que tem Alzheimer vai morrer, é assim que todo mundo que tem lesão cerebral vai ficar. E é o padrão, pelo menos do membro superior, de quem tem essa lesão. Perfeito. A minha provocação, assim, de começar com essa pergunta sobre maior identificação e tal, é porque muitas vezes a gente diz assim, ah, não, já existia da mesma forma, né? Isso é desde sempre, só que agora se identifica mais. O meu olhar para isso é, na medida que a gente identifica mais, a gente consegue perceber a extensão, consegue perceber a gravidade. Então, não é desculpa, né? Não é desculpa. Agora, a gente dizer que, ah, mas já existia todo o tempo e tal, agora o número é maior, não é desculpa. Porque melhor que a gente está identificando e percebendo a gravidade da doença, né? A extensão dela. Doença que mais mata. E eu estou pensando, vocês estão falando aqui, eu estou pensando o seguinte, olha, é a doença que mais mata, mas nem todos os casos matam. Muitos dos casos apenas sequelam, como vocês acabaram de colocar. Já pensou? A gente tem que ter muito cuidado, né? A gente precisa ter cuidado para evitar, para... Ou evitar para que, efetivamente, nem a gente morra, nem fique deformado, com deficiência, porque a gente prima por qualidade de vida. E também, se já foi acometida a doença, como conviver com isso ainda de uma forma... É verdade. No Brasil, as nossas estatísticas são alarmantes. Nós temos, por ano, 6 milhões de brasileiros acometidos por AVC. 6 milhões. Se você jogar isso para números fatais, de quantas pessoas morreram por causa do AVC, nós temos mais de 100 mil pessoas ano, vítimas fatais do AVC. Se esse número parece muito distante, a gente consegue colocar ele de uma forma mais prática. A cada 5 minutos, perdemos uma pessoa pelo acidente vascular cerebral. Então, é um problema extremamente grande, extremamente importante, que traz prejuízos econômicos, sociais, emocionais, prejuízos físicos. Então, os prejuízos são mais do que em uma esfera. E uma causa que nós podemos ter consciência, diminuir os fatores de risco e prevenir. Perfeito. A gente tem falado também, assim, muito se fala na questão do estilo de vida. Estilo de vida moderno, causando estresse, causando tantas questões. Alimentação, né? Eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre as causas, o que é que provoca o AVC. Mas a gente fala sempre nisso e a gente vê que estilo de vida, ele é determinante. E eu tenho falado muito aqui. Eu penso que toda essa tendência que a gente tem no mundo moderno, ela não vai mudar. A gente vai continuar com a vida acelerada, muito mais gente no planeta. Alimentação, né? Oferta de uma alimentação mais produzida industrialmente. Como é que a gente lida com isso? Para mim, aí é que está a chave. Não adianta, a gente não vai mudar a história, mas a gente pode conviver de uma forma diferente. E buscar, nesse mundo, da forma que ele é, alternativas. E olhar as formas de controlar, de prevenir e de evitar esse problema, né? Eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo. Eu vou para o intervalo e a gente volta. E eu queria conversar com vocês, nesse próximo bloco, sobre essa questão. Causas, o que provoca, né? O que faz com que tanta gente, seis milhões de pessoas, estejam aí continuamente sendo acometidas pelo AVC. Tá bom? Vamos lá. Aqui, né? Conversando com vocês sobre o AVC, porque o dia 29 de outubro, ele foi definido como o dia mundial do AVC. Sabe por quê? Porque essa é a doença que mais mata no Brasil. A segunda causa de morte em todo o mundo. E tantas pessoas morrendo ou ficando aí com sequelas da doença. E você, vai fazer o quê em relação a isso? A gente precisa cuidar, viu? Precisa cuidar de verdade. Vocês acham que as pessoas, de modo geral, elas têm consciência dessa gravidade do AVC? Elas sabem o que é o AVC? Sabem como lidar com essa questão? Ou isso ainda está matando ou sequelando porque surpreende as pessoas? O que vocês acham? Eu acredito que as pessoas sabem, conhecem, mas não se conscientizam. Porque hoje nós temos a mídia a nosso favor, nós temos programas de saúde a nível de atenção básico, que podem informar essas pessoas, levam informação até as pessoas. A pessoa não precisa sair de casa para buscar informação, ela tem isso. Mas acredita que não vai acontecer com ela. Parece algo distante da realidade das pessoas. É isso aí. E nisso que a gente perde. É tipo assim, né? Eu sei, mas comigo não vai acontecer. Comigo não vai acontecer. Ser humano é fogo, né? Ser humano sempre tem esse tipo de posição. A nossa equipe fez uma matéria e foi perguntar para as pessoas na rua como é, se elas sabem. Foi perguntar sobre a questão do AVC. Vamos ver, vamos ver o que aconteceu. Roda o vídeo. A gente está aqui hoje falando sobre saúde. E eu queria que o senhor nos respondesse se o senhor sabe o que é o AVC. O AVC, sim, é um entupimento na artéria, que ele ocasiona um derrame, que pode ser cerebral, vascular e tal. O que é o AVC? O AVC para mim é um assistente, como é que é? Acidente vascular cerebral. E aí a senhora sabe o que de fato é essa doença? É, ela é ocasionada pela pressão alta, a falta de conhecimento mesmo das pessoas, o tratamento. Pelo seu conhecimento, seria uma pressão arterial alta. Como é que faz para então se livrar do AVC, ficar longe do AVC, senhor Miguel? Conta para a gente. É manter a pressão controlada, sal, pouco sal, exercício físico, não precisa deixar de uma vida sedentária. Nunca fumei, bebê também não, não perco noite de sono, uma vida com exercícios físicos. Eu acho que seria levar uma vida bem calma também. Sim. Mas sabe que se isso vier a acontecer, a doença tem cura, pode ser tratada? Tem, dependendo de procurar um atendimento médico, que está difícil, né? Mas não custa nada procurar. É isso aí, né? Parece que consciência... Passaram de ano. Passaram de ano, passaram de ano. Eu queria saber se a galera jovem também conseguiria responder, passar de ano. Seria bom, seria bom saber disso. Se a gente fizesse esse tipo de pergunta. Gente, vocês, especialistas, o que que causa o AVC? Nós temos vários fatores de risco. O que que são os fatores de risco? O que que determina se você tem maior chance ou não de ser uma vítima do acidente vascular cerebral? E como nós vimos, as pessoas estão sabendo. E inclusive comentaram o principal fator de risco, que são os níveis altos de pressão arterial. A pressão alta. Esse é o maior dos nossos vilões. Manter níveis altos de pressão é um prato cheio para ter um derrame, um AVC. Quando associa esses níveis altos a um estado de diabetes, um aumento da glicemia, esse risco aumenta. Se a gente associa um colesterol aumentado no meio, você só vai, a gente só vai, repare que a gente só vai aumentando nossos inimigos. Coloca uma vida sedentária, uma vida sem atividade física, com alimentação inapropriada. Coloca uma vida com o uso de tabaco, de bebida alcoólica. De sedentarismo. Tudo isso é um prato cheio. Porque é muito simples entender, Celeste, qual que é o mecanismo do acidente vascular cerebral. Você tem um cérebro que precisa ser irrigado, irrigado pelo sangue. Qualquer dificuldade que o sangue venha a ter para chegar nesse cérebro, pode levar a um acidente vascular cerebral. Seja por uma obstrução no meio do caminho, uma placa de gordura, ou um trombo que se forma e obstrui. Seja por uma arritmia cardíaca. E aí nós temos as doenças cardíacas também ocasionando o acidente vascular cerebral. Porque se eu não tenho um coração saudável para bombear o sangue, a origem do problema está lá na nossa bomba, no nosso coração. Uma arritmia, uma fibrilação atrial, uma doença valvar. Se nós temos qualquer dificuldade na parede do vaso sanguíneo, dele se manter íntegro para levar o sangue. Nós também estamos diante de um outro fator de risco para a pressão alta, para piorar a pressão alta. E para ter mais chances de ter o acidente vascular cerebral. Condições de trombose que levam a trombose. Tem pessoas que têm mais propensões a ter trombose. E, portanto, podem ter mais chances de ter um acidente vascular cerebral. Usuários de droga. E aí a gente entra na população mais jovem. Aqueles que ainda conseguem achar algum benefício da droga quando não tem nenhum. Hoje nós temos mais jovens sendo acometidos por acidente vascular cerebral. Porque a droga, ela altera a vascularização do cérebro. Ela faz picos de pressão. Está aí talvez uma das motivações de tantos jovens estarem sendo acometidos por essa doença. Somado a estilo de vida inadequado. Ao nível de estresse. A uma alimentação inadequada. A dormir pouco. Tudo isso vai influenciando na saúde da parede dos vasos. E repare que tudo que nós falamos, nós conseguimos modificar. Você consegue alterar sua dieta. Fazer uma dieta mais saudável. Você consegue deixar de fumar. Tem meios hoje para você buscar ajuda para parar de fumar. Para deixar o tabagismo. Para deixar o alcoolismo de lado. Hoje nós temos arsenal terapêutico. Para lidar com a pressão alta e manter ela a níveis estáveis. A trabalhar na glicemia e deixar ela com níveis estáveis. Eu falo que o único fator que a gente não consegue mudar é a idade. Porque como a gente envelhece, como um todo, nossos vasos também envelhecem. Então, se a gente vai envelhecendo e vai colocando na nossa bagagem uma pressão alta, um diabetes, um colesterol aumentado, uma obesidade, um sedentarismo, vai ficar difícil para envelhecer com saúde. Talvez a gente não possa evitar, mas a gente possa melhorar muito esse processo de envelhecimento. Para você não chegar na velhice, não chegar em uma idade mais avançada com tantos problemas assim. Falando em alimentação, quando a gente fala em alimentação, foi falado ali no sal. Quais são outros fatores alimentares que normalmente influenciam nessa questão do AVC? A gente teve um mito que caiu por terra nos últimos dois anos, que é o triglicerídeo. O triglicerídeo foi visto como um vilão sozinho durante muito tempo. E estudos recentes mostraram que quando foram nos arquivos dos pesquisadores, na década de 60, viram que esses estudos eram bancados por quem geralmente causava doença, que eram os produtores de açúcar, produtores de cola, produtores de refrigerante, do início da industrialização do alimento. Então, a gordura, ela não é bem-vinda em excesso, mas ela faz parede de célula, ela é importante para carrear alguns hormônios dentro das nossas células, para fazer a comunicação celular. O excesso do combinado, muito refino, que vem da farinha, que vem do sal, que vem do açúcar refinado ou do refino do alimento. O meu avô, uma vez durante muito tempo, me falava que a gente comia resto. Isso já faz tempo, hein? Porque ele dizia que ele comia o natural, ele comia o que vinha da natureza. A gente comia o que estava no pacote, que era alguma coisa que sobrava daquilo que ele comeu e botaram numa boa embalagem. Ele estava correto. Hoje, a sociedade, ela atende à comida rápida. E essa comida rápida é uma comida muito processada. Então, tudo o que seria bom no suco de laranja, por exemplo, a gente desperdiça e toma só aquele concentrado de açúcar. O que era bom numa casca de um alimento, não tem mais. A gente come esse alimento frito e sem a casca. Quando não já frito de muito tempo, a gente só requenta. Então, a nossa alimentação está realmente de mal a pior e tem a ver com esse aumento dos casos de AVC e das doenças ligadas à alimentação. E tem um fato que não é tão cientificamente comprovado, mas a minha experiência clínica me permite, que as pessoas, quando mudam a sua alimentação, elas mudam a forma de pensar. Quando você consegue evitar o que era um prazer rápido para você, para alguns uma coxinha de frango, para outros um sonho da padaria, para outros evitar a Coca-Cola do dia a dia, o refrigerante, que não consegue nem mais beber água. Quando você muda esses hábitos, outros hábitos da vida ficam mais fáceis de ser mudados. Eu pego esse gancho da doutora Juliana, modificar-se. O cérebro que está lesionado não é um vidro que quebrou e não consegue mais se juntar, caco a caco. É uma garrafa de plástico que amassou. Então, o cérebro tem plasticidade. Ele pode não voltar a ser o mesmo, mas outras áreas do cérebro, se estimulada, pode fazer com que esse paciente volte a ter qualidade de vida, mesmo após AVC. O recado que eu quero dar é de boas novas. O AVC pode ser evitado, isso é uma boas novas, e também, ainda que acometido, isso não é o fim. O diagnóstico de AVC não é o fim para a qualidade de vida. A qualidade de vida, mesmo depois da doença, se fizer uma boa reabilitação com fisioterapeuta, acompanhamento clínico do neurologista, com fonoaudiólogo, com terapeuta ocupacional, com psicólogo. O cérebro é multi e o tratamento também vai ser multidisciplinar. Perfeito. A gente fala muito no sal como um grande vilão, nessa história toda, inclusive da hipertensão, que é uma das principais causas. Contudo, e aí a gente fala assim, tira o sal. Mas o sal, ele faz falta também, por conta do iodo, que é necessário no organismo das pessoas. Então, o que fazer? Como é que a gente, que solução para isso? Nada como equilíbrio, Celeste. Na vida, a gente precisa ter equilíbrio físico, equilíbrio mental e equilíbrio nas nossas escolhas. Nós não podemos ser radicais. Nós só precisamos ter um equilíbrio, fazer boas escolhas. Se você não consegue fazer sozinho essas boas escolhas, procure um profissional. O que o doutor Renato estava falando da prevenção, isso é tão útil, é tão real esse papel da prevenção, que nós já sabemos que nos países desenvolvidos, a mortalidade e a incidência de AVC está em queda. Enquanto nós estamos aumentando, nos países desenvolvidos, as taxas estão caindo. Simplesmente pela consciência e por incorporar novos hábitos, melhores hábitos na sua vida diária. E todo o processo de saúde, ele tem que começar na prevenção. E quando estamos de frente para a doença cerebral, isso é ainda mais importante, porque a gente consegue prevenir. Mas precisamos da consciência. E de um correto acompanhamento, um acompanhamento multidisciplinar. Uma atividade física, um preparador físico, vai ajudar esse paciente a se manter ativo, diminuir o sedentarismo, a obesidade. Um nutricionista para ajudar na dieta. Consultas periódicas com médicos, porque a gente está falando aqui só de quem tem pressão alta e quem tem diabetes. Quem está obeso, quem faz uso de bebida alcoólica ou de algum outro tipo de droga, que consome muita comida gordurosa. Mas tem aqueles que estão nesse mesmo grupo, mas não têm consciência e não sabem que estão. A pressão alta, ela geralmente não dói. O diabetes geralmente não dói. Silenciosas, né? São doenças silenciosas. Se você não tiver o compromisso com a sua saúde de fazer um check-up regular, você pode estar hipertenso e não estar sabendo. Enquanto isso, seus vasos, seu tecido cerebral, está sendo lesado. Existe, por exemplo, pessoas mais propensas. Homens são mais propensos, mulheres são mais propensas. Teve um tempo que a gente achou que isso era coisa de homem, é uma doença de homem, especialmente de executivo, mas as mulheres não eram passivas disso, mas a gente já sabe que isso não é verdade. Mas existe alguma... Alguém é mais propício para essa doença, em termos de homens? A doença, a doença não escolhe vítimas. Ela está realmente ligada aos seus hábitos alimentares, aos seus hábitos de vida e também não imuniza algumas pessoas. Tudo isso que a gente está falando, alguém em casa está dizendo, Ah, mas a vovó bebe cerveja tem 70 anos, papai fuma e tem 80 anos, nunca teve nada disso. Não faça as exceções uma regra. Essas pessoas são exceções e a gente não sabe o quanto já está danificado esse cérebro, esse tecido cerebral, para acontecer um AVC de pronto. Às vezes precisa de muito pouco para isso acontecer. Então, hoje, mulheres também estão no trabalho fora de casa, também estão se alimentando mal, também estão na correria do dia a dia. E se falava que era uma doença de homem, porque ainda que não se soubesse o que era o estresse, tão popular hoje em dia, ela está relacionada a uma vida estressante, sim. Então, se você tem fatores que aumentam a sua pressão arterial, e por que a pressão arterial aumenta? Porque era boa para aumentar. Quando eu vou chegar até um ônibus, eu preciso de uma pressão maior nos meus músculos, no meu cérebro, para correr e pegar aquele ônibus. Ou quando eu estou ameaçado por um leão, eu preciso lutar contra esse leão. Só que o leão, hoje em dia, é o celular com a notícia ruim do zap, é o repórter com uma notícia ruim, e a gente está sempre nesse estado de alerta. Tensão de segurança, né? Ou andar nas ruas, etc. Quem é essa pessoa que vem na minha direção? Então, ter uma vida aonde você consegue, não ter muito controle, porque o excesso de controle também vai te gerar estresse. Claro. Mas você saber os mecanismos que te aliviam. Eu estava conversando com a doutora Juliana antes, e ela comentou que vai viajar. E a gente estava brincando que o estado de você saber que vai viajar já te tranquiliza. O modo viagem, a mente, ela é maravilhosa, ela pode criar o paraíso e o inferno. Então, se você consegue colocar essa mente nesse estado bom para as boas notícias... Então, eu ouvi de um paciente com AVC há três anos, e ele me chamou para o aniversário para tomar um vinho. Eu não pude ir, mas perguntei quantos anos. Ele falou assim, três anos de AVC. Ele estava comemorando, e disse com essas palavras, a oportunidade de estar vivo por mais tempo. Há três anos atrás, ele podia estar morto. Então, a forma que você coloca a sua mente para enxergar os problemas do dia a dia, é muito importante para a prevenção de acidentes no cérebro. É isso aí. E assim, eu queria aproveitar, porque você falou assim, e não deve servir como exemplo mesmo, não. Ah, mas a vovó, ela bebe cerveja, já vive 80 anos, o vovô fuma e tem não sei quantos anos. Tem um outro fator que a gente precisa prestar atenção, né? É que é a mudança de hábitos de vida, a mudança... Por exemplo, eu vou usar a mesma fruta, mas o abacate que a gente come hoje, não é o mesmo abacate que o vovô comia, né? Lá na infância dele, porque o solo mudou, os fertilizantes mudaram, os agrotóxicos estão aí, etc, etc. Então, esse entorno da gente, o estresse do dia a dia é diferenciado. Então, esse vovô e essa vovó, muitas vezes eles criaram uma estrutura física também diferenciada, que faz com que enfrentem de uma forma diferente o hoje, né? E os mais jovens têm que atentar para isso, porque estão vivendo de fast food, estão vivendo de falta de sono, etc, etc, e ficam bem mais vulneráveis para essas situações, né? Os mais jovens têm que aprender com o vovô a fazer feira, e comer tudo que tem na feira, parar de ir no mercado e pegar as coisas da prateleira. É isso aí, até rimou, até rimou. A gente vai para o intervalo e a gente volta. Vamos falar aí um pouco mais sobre prevenção, né? E a feira, né? Essa coisa toda. Vamos falar um pouco mais sobre prevenção no próximo bloco. Vamos lá. 29 de outubro, dia mundial do AVC, porque um problema grave que a gente precisa prestar atenção, né? Tem até que criar um dia agora para chamar a atenção, tal a gravidade do problema. Uma doença que no Brasil é a que mais mata pessoas, né? Por isso a gente está falando aqui, buscando criar consciência, trazer informações. Como a gente pode identificar uma pessoa que está, como a gente diz, tendo um AVC, né? Que é a expressão que a gente usa. Como identificar essa questão, como socorrer? O que a gente tem que fazer nesses casos? Essa pergunta é muito importante, porque faz a pessoa buscar ajuda o mais rápido possível. E como eu falei no início, o tempo é cérebro. A gente tem que manter esse cérebro o mais rápido possível de estar perfundido, está sendo irrigado. Se ele perdeu essa irrigação, a gente tem que dar um jeito de tentar irrigá-lo novamente. Então, quanto mais rápido for identificado que a pessoa está tendo um AVC e prontamente ser levado a um serviço de pronto atendimento, mais chance nós teremos de resgatar as funções desse paciente. De antemão, três observações simples. Com três observações simples, qualquer pessoa pode levantar uma suspeita de um AVC. E assim socorrer quem está sofrendo esse mal. Primeira coisa, peça a pessoa para levantar os braços. E note se ela tem algum braço mais fraco que o outro. Se os braços levantam na mesma altura, ou se um cai primeiro do que o outro, ou se não consegue levantar o braço. Segundo, observe essa pessoa. Olhe para o rosto dela, olhe para a fisionomia. Repare se está com a boca um pouquinho torta, se o olho está caído, não consegue abrir os olhos. Se você está em um momento de agitação, de estresse, de pânico, não está conseguindo reparar, peça a pessoa para dar um sorriso, mesmo que forçado. Que quando o paciente sorrir, você vai conseguir perceber melhor se tem alguma assimetria, se tem algum lado da face que está frágil, e está sem força, perdendo força. Outro teste muito simples é falar uma frase qualquer e pedir para o paciente repetir. Nisso você vai avaliar se ele conseguiu repetir, se ele entendeu o que você solicitou, e como que está a fala dessa pessoa. Se ela está falando embolado, que não entende, parecendo que está embriagado. Diante dessas três observações, da fala, da fisionomia e da força, qualquer pessoa já tem uma chance de diagnosticar, de levantar a hipótese de um AVC em 85%. Essa pessoa vai estar certa. E a conduta, a orientação, é levar imediatamente para um pronto atendimento. Seja no próprio carro, no carro de um amigo, de um vizinho, esse paciente precisa chegar a tempo a um serviço médico. Especializado. Basta ter a suspeita. A pessoa que não é da área médica, que não é da área da saúde, não precisa saber diagnosticar. Ela só tem que suspeitar. E suspeitou, procura orientação. Não perde o tempo. Se não tiver nada, melhor. Ótimo. Ótimo. Não teve nada. Está no lucro. Está no lucro. Mas se tiver, você já está ali. Porque depois, é o que eu sempre falo com meus pacientes, nós temos que andar sempre na frente de qualquer doença. A hora que o médico anda do lado ou atrás de uma doença, a gente está perdendo. Verdade, verdade. Nós temos que se antecipar. Porque depois, o que sobra, caso esse paciente tenha sobrevivido a esse ataque cerebral, a esse ataque isquêmico, o que sobra é reabilitá-lo. E aí entra o papel fundamental do fisioterapeuta, que precisa resgatar as funções desse profissional, as funções físicas, um terapeuta ocupacional para resgatar as habilidades do dia a dia desse paciente. E aí, doutor Renato, pode falar um pouquinho mais da reabilitação para a gente, né? Já que aconteceu o AVC, como proceder? Da reabilitação, como que é o tratamento do AVC? Tempo é cérebro. Essa frase é maravilhosa, porque assim como demorou o primeiro atendimento, a sequela é maior, se demorar o processo de reabilitação, a reabilitação é menor. Então, hoje em dia, já se faz à beira do leito. Nós chamamos isso de neurointensivismo. Antigamente, há 10 anos atrás, é muito pouco esse antigamente, o paciente se esperava ele melhorar um pouco, ter a fala, ter algum gesto, para começar a mobilização. Hoje sabe-se que a mobilização precoce no leito é o que vai garantir e evitar as sequelas futuras. Hoje, se eu pegar um paciente de 3 anos de lesão, sem esse entendimento do que era uma reabilitação precoce, eu consigo muito pouco com ele. Mas se eu pego um paciente que 3 anos também, mas que o fisioterapeuta naquela época, naquele hospital, buscou a reabilitação prematuramente, hoje ele tem muito mais habilidade. Então, o neurônio, ele precisa de estímulo, ele precisa de novidades. Há três formas de a gente se reabilitar. Há uma forma que a gente chama de uma reabilitação aguda. Você tem a lesão e teve um AVC, mas não teve uma sequela grande. Esse AVC foi transitório, foi pequeno, e você voltou a se recuperar praticamente sozinho. Mas há um outro tipo de volta à vida diária que nós chamamos de compensações. Eu, fisioterapeuta, colega terapeuta ocupacional, quem trabalha com a reabilitação, vai evitar as compensações. Ou seja, eu quero que esse paciente ande com a melhor qualidade possível. Não que ele arraixe a perna, já que eu posso fazer com que ele dê um passo. Não que ele pegue objetos e deixe cair, já que eu posso trabalhar a garra dele. Porque o paciente, às vezes, melhora, mas melhora com muitos vícios. Se ele faz a fisioterapia correta, ele reaprende. Uma técnica muito importante que eu utilizo é uma técnica que se chama de TRIM. Terapia de restrição induzida do movimento. TRIM. TRIM. Se ele teve uma lesão aqui, ele vai parar todo esse lado. É natural que a gente superutilize o lado bom. Se ele parou esse lado, ele vai fazer tudo com a mão esquerda. E ele tem algum movimento com a perna e com a mão direita. Só que ele não quer usar porque é pouco. O que eu faço na fisioterapia? Eu imobilizo essa mão e não deixo ele usar por uma grande parte do dia. Ele é obrigado a escovar o dente com essa mão, mesmo difícil. Ele é obrigado a subir a escada com esse pé, mesmo que difícil. Isso gera uma mudança no cérebro e não deixa com que ele aprenda o desuso. Você aprende a não usar um membro e acaba utilizando o outro. Porque habilidade é uma coisa assim, né? A gente desenvolve, ela é aumentada pelo exercício, né? Habilidade é alguma coisa que não tem jeito. Tem que repetir. A gente ganha fazendo. Ganha se exercitando. Ganha com a prática, efetivamente. Isso pode ser alegre também, Celeste. Hoje a gente trabalha com videogames. Então são games, tem um jogo chamado Wii, que é um jogo que joga tênis, joga boliche, faz a pessoa exercitar o membro, se divertindo. Eu quero o movimento correto, mas ele só pensa em ganhar o adversário. Só que ele está se movendo. E é isso que a gente quer. Que o paciente não tenha medo de se mover. O termo bonito para isso é cinesiofobia. Medo de se mexer. Ele tem medo de cair, ele tem medo de desequilíbrio, medo de sentir dor. Então o que ele faz? Congela. Isso é o pior que pode acontecer. Daí a questão do multifuncional, dos profissionais ajudando. Porque também numa hora dessa um psicólogo pode ajudar bastante a melhorar, levantar autoestima, autoconfiança, essa questão toda para a caminhada. O índice de depressão é enorme nesses pacientes, nos pacientes que sobrevivem. E eles têm motivos para estarem deprimidos. Ficaram com sequelas, deixam de trabalhar, dependem dos cuidados de outra pessoa. E se eles estiverem deprimidos, vai ser mais difícil ele ter ganho na terapia, ter energia para fazer a fisioterapia, trabalhar mentalmente e conseguir resgatar as funções. Então ele precisa estar, a gente precisa também de um psicólogo para cuidar da saúde mental para ele conseguir se reabilitar. É importantíssimo. Gente, o meu bloco já está acabando, mas nesse bloco eu ainda queria fazer uma pergunta. é uma pergunta de telespectador. Para vocês, o que é um aneurisma cerebral? É a mesma coisa do AVC? É diferente? O aneurisma é uma das causas do AVC hemorrágico. O que é o aneurisma? É uma malformação na parede do vaso, por algum motivo, ou por pressão alta, um sangue passando sobre alta pressão na parede do vaso, pode descolar essa parede do vaso, uma das camadas do vaso, e formar uma saculação, como se fosse uma bolsinha, ou por uma alteração genética, uma alteração no fluxo sanguíneo, por algum motivo. A pessoa às vezes já nasce com aneurisma, e se você tiver uma parede do vaso frágil, isso é um prato cheio para esse sangue romper, esse vaso romper, e ter o AVC hemorrágico. Então, o aneurisma é fator de risco para um acidente vascular encefálico hemorrágico. A conduta é um pouco diferente nesses casos. Alguns a gente precisa abordar cirurgicamente para que não rompa. E mais uma vez, controlar a pressão arterial. Perfeito, perfeito. Bom, já vou aí para o nosso último intervalo, e a gente volta já já para os nossos comentários finais. Está bom? Então, vamos lá. Isso aí, gente. Olha só, né? A gente aqui conversando sobre AVC. Você já sabe que aqui a gente nunca esgota um assunto. Não é nosso objetivo esgotar. A gente quer que você vá buscar informações. O nosso grande objetivo é chamar a sua atenção para a seriedade desse problema. Aqui está aí, pertinho de você, 6 milhões de pessoas são acometidas por essa doença de forma sistemática. E a gente tem que estar atento. Porque é a doença que mais mata no Brasil. 29 de outubro, dia mundial do AVC. Não é à toa, não. Quando ganha dia, é porque a coisa está complicada. Uma pessoa que ela teve um AVC, ela pode voltar a ter AVC ou teve, cuidou, acabou, ela está livre de uma volta a essa questão? Não, Celeste. Ninguém está imune. E se a pessoa já teve um acidente vascular cerebral, maiores são as chances dela ter um segundo. Até porque ela já foi uma candidata. Então, essa parede vascular, esse vaso, esse coração, está com algum, alguma alteração que a torna mais predisposta. Mais do que nunca tem que tomar cuidado. Ela vai ter, vai ser um paciente que requer mais cuidado médico, mais atenção, para evitar que se tenha um segundo. Mas quem já teve um evento está mais vulnerável a ter outros. e eu preciso chamar a atenção para uma condição conhecida que é o ataque isquêmico transitório. Aquele que a pessoa tem algum déficit, parou de falar um minutinho, falou com a voz embolada, ficou com a perna fraca, mas que em menos de 24 horas o déficit passou e a pessoa fica despreocupada. Não pode ficar despreocupada porque o ataque isquêmico transitório é um prenúncio de um acidente vascular cerebral. Tem que encarar como que é uma chance para você rever o que está errado, procurar ajuda para prevenir um AVC cerebral. Foi um anjo que passou aí e avisou, né? Foi um anjo que passou e a gente tem que olhar para esse aviso. E as pessoas acham porque resolveu prontamente, resolveu sem tratamento, sem cuidado, não precisa buscar ajuda. Então é uma chance. Tem que ser encarada como uma chance de buscar o que está errado para prevenir. Os pacientes que têm ataque isquêmico transitório, nas próximas 48 horas ele tem grande chance de ter um acidente vascular cerebral. Olha só. E o tratamento do ataque isquêmico transitório a nível de consultório, a nível de orientação, é muito semelhante do acidente vascular propriamente dito. Perfeito. Então, mantenham-se atentos a qualquer ataque isquêmico transitório. Perfeito. Você também tinha um mar, né, no intervalo, você disse, eu quero falar sobre... São as diferentes formas de AVC. Então, o cérebro, ele tem três andares. A gente chama de um andar mais primitivo, o primeiro, a base de tudo, é o que faz a gente respirar, o coração bater, um pouquinho do equilíbrio. Isso é o cerebelo e o tronco encefálico. Aí a gente vai ganhando um pouquinho mais, os animais vão tendo mais emoção, mais sentimento, até mais memória. Isso é uma função do cérebro do segundo andar. E tem uma área mais fina ainda, que é a área da crítica, do raciocínio, do movimento fino. Então, você pode ter uma lesão que corresponde a alguma dessas regiões. Eu tenho pacientes que têm apenas a dificuldade de pinça. Ele tem quase tudo bom, mas não consegue pegar as coisas. Eu tenho outros que tiveram uma lesão muito baixa. Então, ele não teve um AVC, ele teve um AVE, é no encéfalo, que saiu da região do cérebro e atingiu o cerebelo e o tronco encefálico. Esse paciente tem uma lesão muito mais grave. É como se eu tirasse o alicerce. Então, além dele não ter esse gesto fino, ele não consegue nem mesmo se equilibrar agora no pós-lesão. Obviamente que todas essas áreas têm essa tal da neuroplasticidade. A neuroplasticidade é o que te faz aprender uma nova língua, aprender uma nova habilidade e se recuperar dessas lesões que são graves, têm uma multidisfunção, mas a boa notícia é que se fizer precocemente e com um profissional que sabe tratar neuro, é crucial. Então, doenças ortopédicas com gente que conhece de ossos e músculos, doenças neurológicas com neurologistas e com fisioterapeutas que trabalham com neurofunção. É isso aí. Tem que procurar um especialista, né? A gente tem que trabalhar efetivamente com quem sabe. É por isso que a gente está aqui conversando com vocês. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês aqui hoje, tá bom? Permitindo a gente trazer informações tão preciosas e chamar a atenção dos nossos telespectadores. E a nossa também, né? A nossa de todos nós aqui para esse assunto tão sério. Brigadíssima. Obrigada a vocês. Obrigada a você também que está aí em casa, participou conosco. Olha, recado dado. Agora é com você. Terminamos o programa deixando vocês, além de com muito boa informação, também com boa música. Trazendo a Arca, canta pra gente. Paz. Abito no abrigo do Altíssimo e moro sob a sombra do Onipotente Deus. Habito no abrigo do Altíssimo e moro sob a sombra do Onipotente Deus. Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Se estás comigo, Deus Nada me faltará Abito no abrigo do Altíssimo e moro sob a sombra do Onipotente Deus Abito no abrigo do Altíssimo e moro sob a sombra do Onipotente Deus Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Tu estás comigo, Deus Nada me faltará Você não temer o favor da noite Nunca puxar de volta Nunca puxar de volta